Tu vai dar esse aqui também? Tudo vai, meu amor. Esse aí de 45 contos. Quando ela for passar... Olha, você veio pra ajudar, foi pra querer pegar... Bota aí, amiga. É pra Deus, Deus tá vendo, viu? Eu vou deixar, mas vai ter um rabo. Tem que dobrar bem direitinho, pra Deus, né? É só vocês irnambubazar e comprar. Podem. Claro. O macacão do posto. Ai, eu amo, não. Tem que se desapegar da sua. Euro, mas esse é belo. Eu vou me desapegar? É pra Deus, então. Olha, é pra Deus, bora. Pode trabalhar no posto? Não. Trabalhar com isso aqui? Vixe, vai, 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 vai. Ai, da boys. Tudo meu tem que dar, teu não, né? Ai, é que isso aqui eu vou fazer um lookinho pra uma festa. Ai, mãe. Esse é o quê? Esse é o conjunto, achou? É o conjunto. Meu Deus, vamos bater as paradas nesse bazar, viu? Olha a cara de Andrinho do Pânico. Eu vou também. Vou pegar minha ficha. Mais um look aí, ó. Olha esse conjunto maravilhoso. Não é hoje o bazar, não. Ele já quer vender hoje, ó. Presta atenção, presta atenção, gente. Calma aí, calma aí. Eu mostrei, eu mostrei. Ó, só esse aqui vai ser, sabe quanto? 1,99 e uma bala de iogurte. Se esquecer a bala de iogurte pra mim, não vai levar a bala de iogurte. Ei, não, é sério. E, ó, a gente vai tá no bazar, viu? A minha família todinha vai tá no bazar. Eu, minhas crias, todo mundo vai tá no bazar. E é roupa com força, minha gente. Daqui a pouco eu começo a chorar. Vai lá pra mim não me arrepender. Vai, 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 vai. Deus. Tem mais. Não comando. Daqui a pouco eu venho... É o quê? Que o quê? Leva não, né? Folgada. Eu levo. Leve, é o certo, né? Ué, escurra com a etiqueta ali ainda. Eu desmerda. A tua roupa. Não tem dinheiro pra comprar. Eu tô comendo. Eu vou lá e vou lá. Ai, tá bom. Mudei, já viu? E olha o tanto de roupa aqui. Tem mais. Eu disse pra vocês que eu ia tirar tudo que era meu e ia dar. Ó. Mas Deus tá feliz, eu tenho certeza. Olha só, Camila, tu tá operada. Camila. Camila. Você tá operada, meu amor. Meu Deus. Esses dentes eram pra ter feito faz tempo, mas eles tinham a mania de ficar me botando no bolso, me enrolando, enrolando. Aí quando foi esses dias, eles falaram baixinho, um pro outro que tava com a dor no dente. Escondendo pra não ir pro dentista, porque sabe que se arranca, um não pode beber, quem não bebe não pode ir pra festa, não pode ir pra nada. E eles escondendo pra afarrar. Ó, você deixa comigo. Marquei tudo, agendei. Deixei aqui em casa a exposição deles. Vocês não tão entendendo, meu amor. Não vai escapar ninguém nessa casa. Não vai ter um mancari pra contar a história. Aí fizeram agora, arrancaram os dentes da minha e da Ilana, estão deitadas já. E foi puxado delas, viu? Muito dente. Tava uma situação assim precária. Mas graças a Deus deu certo, meu. Deus honrou. Tá ótimo. Vou tomar um boizinho agora, pra mim, pra garra da pastora. Vamos lavar as roupas, comer uma favinha. Ai, pensar nas coisas de amanhã, que o culto vai ser lindo. Tem que organizar a estrutura, tem que organizar um monte de coisa. E, meu Deus do céu, que benção vai ser amanhã. Seja noção com Deus, eu tô feliz. Gente, eu tô falando, eu tô me arrupeando toda. Tentei noção do que eu já fiz por muita gente, assim. Não é como todo mundo diz, assim. O povo se chama do mundo, né? Que é da igreja do mundo. E poder fazer pela casa do Senhor. Parece que enche o peito eu poder fazer pela obra. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. É tudo muito novo. Então, que seja lindo amanhã. Vai ser lindo amanhã. Que eu perdi, Jesus, que vai ser lindo. Vou tomar um banho que eu vou pra lá, porque a gente vai organizar as coisas. Porque depois desse culto abençoadíssimo de amanhã, a gente vai organizar o bazar. Com todos os meus looks, com o look da cada que... Amanhã, eu mostro esse dente na minha vó, porque ele tá agotando. Não, eu não acredito não, porque eu vou mostrar o dente. Eu vou amanhã. Só que agora não dá pra me abrir a boca. É, né, princesa? Não faz isso se fosse, não. Quando a minha anestesia foi embora. A anestesia foi embora, mas tá só Deus aqui agora. Tão lindo, ó. Esse lado aqui. Mostra tu pegando a mão aqui, ó. Que lindinho, meu Deus. O que é isso? Ele gosta de ser durão, mas aí... No off, ele é assim, ó. Mentira, ó. Quem foi que segurou tua mão hoje na cirurgia? Você! Ah! Quem foi que viu a cirurgia todinha hoje? Quem foi que... Quem foi que contava com o dono? Eu não posso falar. Poxa o vídeo do teu, da tua boca, Camila. Qual? Daquele que tu fez. A torta, então já postou já. Agora tenho que a pastora Renata vai ter mais um pouquinho de problema, viu? Porque ele tem... É o mais imperativo na casa. Eu boto um rivotrinho embaixo da linguinha dele. Ah, meu amor. Eu tô meio que arrumando e arrancar o dedo que nem foi. Ah, mas comigo é diferente. Eu boto a oração aqui, ó. Mas eu não sei ficar bem quietinho, meu amor. Não, meu amor, quero tomar o palha. Não, não ajeito, né? E Miguel, Miguel, não para quieto. Não tem nada pra fazer lá fora. Fica aqui, encheu no saco. Eu tomei, mas Deus te viu de nada. Os dois tomaram com a morte, de verdade. Gente, dois manhãozinhos aqui. Dois manhãozinhos. Dois manhãozinhos aqui, mais dá trabalho. Vem, ó. Mas também é o que mais dá trabalho. Amanhã você, minha princesa. Não, mas eu não tenho o dedo pra arrancar, não vai. Você tem cinco dedos pra arrancar. Mentira. Tá com isso, viu, Té? Vai dar certo, vai dar certo. Calma, Mica. É assim mesmo, é a vida. Não, não fala disso. Agora, engraçado, é que o Té tá falando normal. Não tô fazendo isso, eu falo normal. Mas, Camila, tu tirasse os dois, Ciso. Tem as menininhas, tá um pouquinho chata. Tem uma que arrancou os tete. Sim, mano. Quantos dias assim, hein? Sete. Só sete? Eita, que babado. Vai arrancar mais quantos, Tô? Dois? E tu? Quatro? Quatro, né? Quatro e dois. Vamos pagar a da tua mãe agora, meu lindo. Meu filho, vai. Ei. Ei. Acorda, Guel. Guel passou a manhã até a tarde na escola. Tá acabado, Guel. Comeu a favinha na casa da tua mãe, Guel. Repouso, tá? Tá chegando a sopinha de vocês. Mamãe ama, viu? Pegou o atestado? Parte boa, né? Mamãe ama, viu? Esse aqui só dorme, né? É, então só porque passou a manhãzinha na escola, amanhã até a tarde, também te amo. A sopinha chega já. Viu? Aproveita, viu? Não vai aproveitar, não. Vou lavar a roupa agora. Dona de casa. Dona de bazar, beneficente. Faz umas coisinhas quentes, né? É, vocês não podem, né? É. Eu posso. Tem que ter uma grada pra doar. As coisas de vocês, amanhã vão igual pra igreja, viu? A gente tem que ir, viu? Eu vou pegar minha roupa agora. Vou entrar, pegar minha roupa. Que roupa? Não, não é agora não. A manhã vai ser só vocês. Hoje foi um pedaço meu, ainda que tem umas coelhadas na francesca. E um pedação meu. E um pedação de dinheiro. Aí as de vocês, todo mundo vai doar. Vai não, meu look novo não, gente. Vai, todos os looks vão ser doados. Mas pra você, por que vocês não compram? Olha pra mim. Por que de que tá falando? Todo mundo aqui vai doar roupa. Eu não quero roupa véia, não. Eu quero roupa que o povo usa. Vai, mulher, tu não leva ninguém pro chão. Eu não levo não, eu levo não. Cadê a sua de brilho pra não doar? Aí eu vou ficar no ar de brilho. A de brilho, a de brilho. Da minha roupa de brilho eu uso. Tá aqui pra eles. Não é assim não. Dona o chão. É pra fazer o bem. Mas eu não vou doar. É pra fazer o bem sem ver a quem. E eu não sou obrigada. Pra fazer o bem sem ver a quem. Bora, repita com mamãe. Eu. Ai, ai, ai. Vai repetir não? Eu vou doar minha roupa não. Eu vou doar essa merda. Bora lá. Pra ir com mamãe tem que falar assim, ó. Eu prometo que vou fazer o bem sem ver a quem. Sem ver a merda, né? Tá bom. Eu vou doar só uma roupa só. Vamos ficar doendo, mas tem que doar uns acessórios, uns colar. Com minha conversa? Mas é minha empope, mulher. Meu look novo. Tem que fazer o bem sem ver a? Eu vou ficar com o que? Tem que fazer o bem sem ver a? A roupa que eu sou de sou essa, é do carro. Não, mentira. Não. Vamos fazer o bem sem ver a? Não, senhora. Eu vou olhar. Eu tenho só o cara. Bora, bora, bora. Bora se embora, então. Não, me pera. Eu vou fazer o bem. Amanhã eu aduço a metade. Vai fazer o que amanhã? Olha, não pode gritar. Sem gritar e fora. Meu Deus, pegou. Entra. Vai mais não, vai mais não. É brincadeira, é brincadeira. Entra aí. Bondeia, bosque. Também de falar para não gritar, rapaz. Diga, meu amor. Quem não? Que a mulher está muito queixuda aí na frente. Mulher não quer doar minha roupinha, não. Vamos lá para o dia e para amanhã, não. Não, não. Eu estou sem roupa, é certo. Vamos lá. Líder, quem está com tudo? Eu, peixe, ganho, ganho. E só? É, só ele. Então, só os dois estão com tudo. E Renata, o elevador. E vocês vão no outro. De banda. Ainda bem que eu vou no carro com a senhora. Está vindo, viu? Está. Graças a Deus. Dois anos esse bigode. Vai ficar aparecendo agora, sério. Vá, vem, passa para não desistir de levar. Passa para não desistir de levar. Bora, 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 bora. O bigode dele está igual a minha barba, que está vindo há 35 anos. E não chega. Quem vende esse carro, meu lindo, já define logo no um, dois. Atrás ou na frente? Atrás. Catlin andando em atrás. Levanta já. É o que, Iro? Tu vai nesse, né? Hã? 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 Quer dentro de atrás desse, já vão entrando. Quem vem na frente? Eu, que eu cheguei lá. Opa, aleluia, cara. Opa, ainda vem, né? Cheguei aqui na pastora. Com meus bebês deitados. Ela trouxe esse casaco para a pastora. Olha, tu disse que ia trocar os meus dentes. Eu vou trocar. Para vocês falarem com razão, né? Porque amanhã eu comprei as roupas falsificadas. Para dar um closezinho, que não pode. Porque é pastora, não pode dar um close, não. A gente não chegou aí em São Paulo junto, mas quando for, tu me aguarda, viu? Olha aqui, ó. Prada, vai viralizar. Pastor, André está cansando Prada. Pode não. Meu Deus, que sutiã são os seus dois. Catia Neném, na nenencinha, acabou que enxata, Moteus. Deu um pouquinho isso de sangrar um pouquinho. Olha o Jão, né? Vai ficar boa. Ela é forte, viu, minha filha? E ele não sangrou nada? Sangrou menos. Sangrou menos. Vamos ao remédio daqui a pouco, viu? Oh, Jesus. Já dei compressa de gelo nela. Falta o que dela ainda? Falta quantos? Não, ela não falta muito, não. Agora só limpeza nela. Já arrancou? Não. O que tem que arrancar? Dois para arrancar, porque é os quatro, né? Arrancou dois, falta dois. E depois, só limpeza. E ela já tem um dia de siso? Tem quatro. E Miguel também vai ter que arrancar, viu? Hã? Você vai ter que arrancar também. Boa sorte, Miguel. E você vai arrancar dois. E depois dois. E não adianta querer botar o lente primeiro nela. Ela disse que primeiro você tem que usar o aparelho ortodontônico para... Estava tudo combinado, Miguel. Tu já ia colocar esse mês, Miguel. Mas a doutora Fernanda falou que ele tem que usar o aparelho pelo menos por quatro meses para alinhar, né? É, Miguel. Do jeito certo. Para não desgastar muito. Meu filho, depois que tiver tirado essas coisas que não está boa na boca, está ótimo. É só sorriso e fechação. Cheiro bom. A D1 e D2 estão ali na cozinha. Fazendo uma favinha. Vou já mostrar a vocês. Tem ali uma equipe para me dar vitamina. Dá vitamina euro. Eu trouxe alguns comigo. Eu chego já ali fora para mostrar para vocês. Deixa eu ver como é que está aqui a situação. Dá um cheiro na minha filha e eu vou lá para fora. A melhor coisa é você ter intimidade de chegar na cara da pessoa, mexer na geladeira, mexer nas panelas. Eu já comi banana. Estou desejando um resto de açaí que eu venho ali no pote. Enquanto a fava não fica pronta, eu já peguei um arrozinho com galeta que sobrou do almoço. E a D2 vai experimentar me curar. Falta mais vitamina. Nessa minha vida corrida, virando um dia e fazendo um monte de coisa. Tudo bom, meu amor? E fazendo um monte de coisa, tem que recuar na vitamina. Terminou um beijo, é meu baterista da igreja. Esse não é louco, porque não morre. Eu vou mandar um cheiro, viu? Ele solta as textilhas, sacou as textilhas. Eu vou mandar um beijo para ele. Eu vou mandar. Viu? Tá. Ele não é maluco, não é maluco, não é maluco. Ele não tem que tomar risco, ele está aqui ouvindo. Ele não é suco, filho. Filhinha pronta na casa da pastora. Favinha está ok, você arrasou, viu? Eu já peguei meu prato, que eu não sou beijão nem nada. Deixa eu mostrar aqui. É de sorveta, não? Aqui é o meu prato, aqui, ó. Um, dois, três. Oro, viu? Oro. Oro, o que é isso, pai? Oro. Eu sou bem do nada aqui. Eu estava só o pó da rabiola. Aí eu subi aqui para o quarto da pastora. Pedi para a moça que faz massagem nela. Eu vim fazer massagem em mim, Euro. Aí eu deu umas cochiladas quando eu estava fazendo a massagem. Aí quando o Euro foi fazer a massagem... Eu durmiu de vez. Eu dormi. E aí, a partir disso, fica à vontade aqui em casa. Essa daqui também é grudada em mim, ó. Agora, minha linda. Aí ficou aqui do meu lado. Aí Camila e Teve vão ficar aqui. Eu vou devolver o quarto do poço, né? Meu corpo teve muita informação. Receber as vitaminas, essa fava. As coisas que vão acontecer hoje. Um baque. Um baque. Literalmente um baque. Eu estou indo para o apartamento agora, que eu tenho mais duas cirurgiadas lá em casa. E quando você gosta do lugar que você está, ou você se sente em paz, aí é que você dorme mesmo. Aí toda vez que eu chego aqui na pastora, ela diz, fica à vontade. Minha casa é a sua casa. Não é mais sério. Eu levo mesmo. Não está falando que é para levar? Não, não. Ela mexe nas panelas, cutuca a geladeira, pega a cama, pega o quarto. Aí eu acordei, vi a hora. Digo, meu Deus, cadê ela? Aqui a casa dela é grande, né? Então o quarto é o que não falta, a cama é o que não falta. Mas a mãe não tinha precisão de... A mulher da massagem que fez comigo. Estou vendo ela deitar aqui? Não, é assim que eu faço com a pastora. Ih, eu estava dormindo na maca. Ela estava indo embora e deixando a maca e eu dormindo na maca. Eu acordei. Olha o que ela fez, olha como eu faço com a pastora. Aí me botou aqui. Me virou ainda de lado. Botou uma toalha, essa. Foi. Na minha testa, pegando meus olhos. Me cumpriu. Doce, eu parecia uma criança, meu amor. A menininha capoquichada. Cadê o Kiko de mamãe? Não, então, pelo amor de Deus. Kiko, Kiko. Cadê o quê? O Kiko. Tu falou, cadê a Kika? Não. O Kiko, não. O Kiko. A italiana. Cadê o Kiko? Cadê o outro Kiko de mamãe? Kiko, Kiko. Deixa eu ver, deixa eu ver. Leva o Kiko também. Tá, tá um pouquinho. Tá a linha Kiko, meio com cãibra, né? Mas foi tanta ação porque a gente morreu. Eu nunca vi isso. Olha, tá falando melhor já. Então, mas tá... Camila tá saindo muito sangue. É sério? E ela é muito atrevida. Tá dançada. Aí ela foi querer fechar. Vocês não podem se levantar de jeito nenhum. Só uma andadazinha básica e não falar muito. Camila foi lacrar. Ela encheu o travesseiro todo de sangue. E ela só foi dois. A gente só foi sopa, 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 banheiro. Não, remédio. Um açaizinho pra passar a docinha no dente. Olha as coisas bonitas. Tão iradas aqui, não tão podendo fazer nada. E ela ali, ó. Botou o louvor. Cortou o cabelo mais. Ela aderiu o curto, gente. Já era. Ficou linda. Foi a pastora que curteu. A pastora faz tudo, né? Tá mais cheio. Ficou lindo. Tá aí focado na liderança. Que essa liderança, meu amor... É a liderança, viu? Tô louvouzando ela. E aí, minha filha? Hoje é corre, né? Hoje não pode cochilar, não. Hoje é agir, viu? Hoje é agir. E vai pro curto, viu? Eu vou. Porque no dia que tava cirurgiada com o lipo... Foi pra festa. Não foi? Não, eu tô dizendo, dando um lembrete, né? Pra não ter o... Mandei até a mulher com medicação pra aplicar a casa de cidadão. Passada, até prevenida, né? Claro que sim. Olha aí, ó. Vai doar a roupa. Tô chocado que tu vai doar a roupa. Todas essas. Que orgulho de você, filha. Vai doar, não queria. Eu tenho uma doação por causa de castigo, né? Não é de coração, não, Renata? Vai me errar pro choco pra comprar mais. Não, não é assim, não. Não, ninguém aqui vai comprar roupa agora, não. Não, tem que doar se for de coração. Chegou o spawn, agora eu vou fazer um cafezinho. Aí já pedi pra quem tá acordado e tirando as roupas pra lavar, porque a gente vai fazer um bazar. Tem mais nada não pra doar, hein? Tem não, tem mais não. Nossa, rapaz, já de graça. E vocês? Cadê as coisas de vocês? Ei, vai pra doar, querida. Eu não tenho. Tu nunca tem. Você não tem nada, né? Eu tenho. Mas a roupa dela tá cheia de adoação. Nenhuma coisinha mais pra doar, hein? Agora esse vestido aqui, meu amor, não vai não. Nem tenta dar ideia do limite não, né? Meu vestidinho lindo não vai também. Não vai não. Você gostou de nada. Fiquei nada, tem não. Mais look lá, cadê? Ainda bem, vai ser no shopping não. Não, eu não, eu não, eu não. Eu sei que ela tem um monte de roupa lá, Francisca. Olha, tem um ex, como é lindo. Doar esse? Postar, não, não. Eu tenho que dar uma olhada lá que ela botou um monte de coisa manchada, viu? Pra doar. Botei não, botei. Meus macaquei tudinhos lá, tudo. Minha roupinha brilhosa, ainda bem que não foi meus looks. Ó, pra gente doar alguma coisa pra alguém tem que ser de coração, não pode ser por pressão. Tá bom, eu dei coração, mulher. Fala baixo. Porra. Meu Deus do céu. Só fala palavrão. Eu ia falar. Contra nessa tua boca, mulher. Lava com sabão. Tá bom, vai me gulir. Saque, saque. Saque, saque, né? É brincando. Sa onde, sa onde? Deixa eu caladinha, que é melhor. Aí se eu falar com tu, saque, saque, é? Ai, meu Deus do céu, já quer começar a ringar. Saque, saque, né? Esse look não vai também, né? Essa radivinha que tá manjado já. Não. Tá andando sozinha isso aí. Não, amor. Botei esse. Oh, como é lindo o beijinho. Você tem que ir pro manequim pra fazer leilão. Ai, não. O look fardo da Renata. Tá bom, eu vou doar também. De merda. Sem a doação pros outros. Tá me ameaçando, Renata. Justiça. A doar minha roupa nova. Esse não vai também, que é do meu jeito. Bichinho não vai, não. Ah, minha... Bota esse pra doar. Não. Piorou pra senhora. Não, gente, tá de graça. Tão bonita. Oh, esse azulzinho, como é flor. Ai, que lindo esse azul. E eu não vou a doar. Bota pra doar, menina. Oh, esse branquinho, como é lindo. Bota pra doar, menina. Não. Eu já gosto desse vestido faz dias desse. E aí? Tem o que mais pra doar? Não, como é lindo. Bota pra doar, menina. Oxi, mamãe, tá acabando que vai me lascar, é? Não, senhora. Não, boy. Oxi. Bichinho, você tem pena de se vestir. É lindo ele. Ai, não vou doar, não, menina. Engraçada. Tem esse preto. Dá pra doar também. Puta merda. Tá bom, vai doar esse de mão beijada. Esse é uma vestida demais, esse, mulher. De porra, merda. Gostei nada na minha vida. De ande-me pra praia. Bota esse também aqui. Não, minha praia. Esse macaco aqui tu não vai que eu... É, tá farda. A bodinha vai botar ele. Não! Não! Chotinho. Bota pra doar, mulher. De merda. Polcaria. Bruxa. Esse tinha que bombar. Um bazar. Esse não vai também. Um brilho. Ia bombar. Não, senhora. O povo ia comprar na hora. Vamos se fuder. Tá bom, mulher. Não, não. Tá bom demais. Já doei demais roupa pros povos. Já carentes. Eu também tenho roupa não. Só tenho roupa de rua. Eu tô grita. Mas tem mais uma coisinha pra do aqui pra que eu vou dar. Ok. Meu guarda-roupa do meu guarda-roupa do meu guarda-roupa. Tá bom. Pronto. Aí, meu amor. Lucas veio. Acabou todo. Senão o meu conjunto vai embora. Merda! A culpa é de Itaú Santos. Derrota isso. Tem maior, viu? Se eu desconfiar que pegou aqui, vou dar dez balaços. Jesus, Senhor. Não escondei. Pronto. Tem mais não. Não pode doar não, tem mais. Mestre da pocaria. Ah! E não ia saber, né? Ganhou hoje. Por que não pode doar? Não. Oxi. Mas rapaz não. Mamãe. Oxi, é bombão. Um novo. Lindo, cara. Olha. Que lindo. Dá pra ir pro culto com ele hoje. Ah, não vou com esse vestido não. Eita. Ai, que lindo. Quem não vai com ele hoje? Não, que eu não sou. Dá pra ir com isso, ó. Eu não sou crente. Vai ter pro culto com o que roupa. É esse o vestido de hoje. Não tem outro não, é ele. Não. Põe mais pra o culto não, se não for com ele não. Não, eu gostei desse vestido. Mestre de presente, mulher. Mulher que deu, vai ficar vendo como. Eu sinto. É isso aí, viu? Hoje. Mas não sei amarra em mim, não. Mamãe veste. Tá bom. Vou esperar seu carro. E qual é o outro? Isso aqui, esses dois. Ela quer que ela doia, assim, não. Isso aqui não. Ótimo. Tem mais não. Dois bichinhos, tá novo. O quê? Dois esses dois, tá novo. Não, isso daqui não, você tá muito besta. Mala, senhora, né? Tome. Tem que ajudar o povo. Já doei demais, queria uma sacola de roupa. Vê, a menina tem, tá novo. Da menina tem, né? É um do carro. Deixa elas dormir, nós mexe na delas. Ah, mas tá de nós. Ah, mas tá. Ó como eu tô sem roupa. Não, venha não. Deixa de mentira, Damiel. Tu tem roupa que são. Ó, mas tá doé. Tá tudo lá em Francisca. Eu tenho lá em Francisca. Oxê. A menina, se eu entrar nesse guarda-roupa. Mas eu acho que ela depois. Eita, uma brilhosa ali que eu gostei. Um brilho aqui, é. Menina. Esse vestido foi mais meu que eu adiava. Ela trocou comigo lá. Eita, um setizinho ali que eu tô gostando. Ó a saída ali em cima. Tá cheia de roupa, cheia de roupa. Vou pegar logo essas roupas que Renata tome. Aqui, ó. Agora eu vou fazer um cafezinho pra nós merendar, né? De boinha. Tá bom, é. Chamando teu pai. Oi. A vitamina não foi a mulher que veio comigo. Bota a vitamina. A vitamina pra papai, que a senhora não pega pro seu marido. A vitamina não foi a mulher. Só faz as corra me criticando, né, mulher? Ai. Ai, o rei. Eu de gato não mexe com tua mão. Eu de gato não mexe com tua mão. Obrigado.